Música Muito bom dia pra você, Mariano Maciel. Quais são as informações aí da Capital Federal, Mariano? Olá Wesley, muito bom dia. Na mesma tarde que foi aberto um processo contra Eduardo Cunha por quebra de decoro parlamentar, o presidente da Câmara afirmou que esse todo inquérito judicial contra deputados fosse motivo de representação ao Conselho de Ética, deveria ter uns 150 investigados no Conselho, pelo menos, disse o presidente Eduardo Cunha, que falou recentemente que se cair, leva um bocado. Cunha comentou a representação contra ele em entrevista a jornalistas ontem e fez a afirmação ao ser questionado sobre se a defesa que ele vai apresentar será a mesma no processo do Conselho de Ética e na denúncia criminal no Supremo Tribunal Federal. O parlamentar foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por suspeitas de ter recebido propina do esquema de corrupção da Petrobras, o que ele nega. A denúncia ao STF é um dos elementos usados na representação contra ele ao Conselho. E a Câmara dos Deputados autorizou cobrança de pós-graduação pelas universidades federais e recebeu fortes críticas da imprensa e de setores da sociedade. Essa PEC já foi votada em primeiro turno e deve ser votada daqui uns dias em segundo turno. O deputado Seba Machado foi um dos parlamentares da bancada do Acre que votou pela aprovação da matéria. Uma emenda constitucional à PEC 395, aprovada no dia 21 de outubro passado pela Câmara dos Deputados, passa a garantir às universidades públicas a cobrança de mensalidade para modalidades de pós-graduação. A proposta, que deve ser votada ainda em segundo turno, abre a perspectiva de que as pós-graduações, conhecidas como cursos de extensão, os latos senso, bem como mestrados profissionais, tidos como especializações, possam ser cobradas. A maioria dos principais partidos, como o DEM, PMDB e PSDB, votou favorável à PEC 395. O PT, bem como o PSB, liberou o voto, com a maioria dos deputados votando positivamente. O deputado Seba Machado, que lidera a bancada do PT na Câmara, foi um dos petistas que votou pela aprovação da PEC. E, diante das críticas de setores da imprensa e da sociedade, ele quebrou o silêncio, disse estar consciente do seu voto e justifica, daqui para frente, as empresas que procurarem as universidades para a formação de profissionais têm que pagar. E citou exemplos. Não é que vai disputar vaga de ninguém nos seus mestrados, acadêmicos, como já existe hoje. É apenas para atender empresa. Uma empresa quer formar um grupo de profissionais. A exemplo ali da hidrelétrica de geral, que teve que formar 250 jovens para operador de turbina. E como nenhuma universidade ali da Amazônia fazia isso, nós tivemos que procurar o Senai para fazer. Então, as empresas, ao procurar a universidade, na minha opinião, elas têm que pagar pelo serviço. Portanto, a PEC diz, se a universidade quiser fechar o serviço para a empresa, a empresa terá que pagar. PEC diz, se a universidade quer formar o serviço para a universidade, a universidade quer formar o serviço para a universidade. E agora, para encerrar, uma boa notícia. Os pescadores do município de Feijói estão buscando a certificação internacional do Pirarucu, no programa da Marini. Uma organização que faz certificação de pescarias e rotulagem ecológica de frutos do mar. A iniciativa inédita no Brasil vai agregar valor ao produto e abrir novos mercados para esse pescado. O projeto de certificação começou em 2014, mas desde 2008, a colônia de pescadores de Feijói, com apoio da organização não-governamental WWF Brasil, faz o manejo do Pirarucu em Lagos do município, por meio de acordos de pesca com a sociedade civil e o governo. A realização dos próximos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, em 2016, despertou ainda mais o interesse dos pescadores pela certificação. Segundo um especialista em pesca do WWF Brasil, existe uma rede de organizações que apoia os jogos, no sentido de fomentar a comercialização de produtos certificados. E segundo ele, assim como ocorreu em Londres, o Comitê Olímpico assinou acordos para que a alimentação dos atletas no Brasil tenha esses produtos. Então, Wesley, fica entendido que o Pirarucu de Feijói pode fazer parte do cardápio dos atletas que participarão dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016. E com essa boa notícia, por sinal eu me estendi mais, você é uma notícia importante, eu me despeço até amanhã, Wesley. Um grande abraço. Valeu, Mariano, muito obrigado pelas suas informações. Olha, até que enfim, uma boa notícia aí de Brasília, né? Até que enfim, a gente sempre falando de política aqui, essa lava já está explodindo, até que tem uma boa notícia. Mariano, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Balanço Geral. Bom trabalho para você aí em Brasília. Mariano, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Balanço Geral.